Você agora assiste o filme A Última Tentação de Cristo e logo em seguida a segunda edição do jornal Bandeirantes, edição de domingo. Uma boa noite e depois tem também o Cara a Cara de Marília Gabriela com Elton John. Uma boa noite pra você e até daqui a pouco. Bandeirantes, 25 anos. Qual o limite entre humano e divino? Onde termina a razão e começa a fé? No filme A Última Tentação de Cristo que você vai ver agora, o diretor Martin Scorsese passeia neste verdadeiro fio de navalha que separa o sublime do simplesmente humano. A Última Tentação de Cristo mostra as dúvidas e fraquezas de Jesus em aceitar a missão divina que lhe foi destinada. O filme é baseado no livro de Nikos Kazantzakis, o autor de Zorba o Grego. Para alguns setores da igreja, Kazantzakis ousou demais ao retratar Cristo como um homem comum. O desafio de Scorsese foi adaptar essa história para as telas com imagens sublimes, interpretações marcantes e uma direção segura e criativa. A Última Tentação de Cristo causou polêmica e protestos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas acima das críticas que o filme desperta nas diferentes correntes religiosas, ele representa um grande momento de criação artística, uma obra-prima que se junta a outros grandes sucessos de Martin Scorsese como A Cor do Dinheiro, Os Bons Companheiros e o seu mais recente trabalho, O Assustador Cabo do Medo. Em A Última Tentação, Cristo é interpretado por William Dafoe, o mesmo ator de Platon, Coração Selvagem e Mississippi em Chamas. Maria Madalena é a sensual Bárbara Hirscher, Judas é Harb Keitel e Pôncio Pilatos é David Bowie. Assista A Última Tentação de Cristo e veja por que Martin Scorsese foi escolhido por Steven Spielberg como melhor diretor do cinema moderno. Um bom filme!